Música A comissão de trabalho da Alerj realizou audiência pública com os agentes penitenciários. Os objetivos foram tratar os problemas da categoria que vão desde a inexistência do plano de cargos e salários até a progressão por tempo de serviço e as condições de trabalho para a profissão. Aumento do efetivo, porque não adianta também a gente solucionar a situação dos agentes que já estão em serviço sem que a gente preveja o aumento dos efetivos de agentes de execução penal para que eles possam ter uma diminuição da sua carga de trabalho e da estafa que ela lhe dilega. Então, nesse sentido, para além de tudo isso, além das melhorias, inclusive, das próprias condições de instalação física dos presídios, eles também reivindicam o aumento do efetivo por concurso público. Hoje, não existe na CEAP um quadro de vagas dos cargos dos agentes de execução penal. Você não sabe quantos médicos têm ou deveriam ter, quantos enfermeiros têm ou deveriam ter, quantos assistentes sociais têm ou deveriam ter, além de que os médicos, assistentes sociais e enfermeiros que estão não têm uma lei que regulamente a carreira deles. Depois de muita luta da categoria, na semana passada foi publicada a GVP, que é a Gratificação de Valorização Profissional, fato considerado uma vitória, mas os servidores estão na expectativa de quando vão receber. Provavelmente recebem no exercício do próximo mês, então vamos aguardar o dinheiro cair na conta para ver se pelo menos essa reivindicação foi efetivamente atendida. Isso é um avanço importante e que a gente vai acompanhar a sua efetivação, que vai ser de fato o pagamento a esses servidores de execução penal desses valores, dessa gratificação. Um outro assunto debatido é a questão do concurso público para a categoria, com a garantia de direitos aos servidores. O Estado até agora não toca no assunto. O presidente do Sindicato dos Agentes de Execução Penal entregou as reivindicações aos representantes da CEAP, e ao subsecretário de tratamento penitenciário. Agora é aguardar o que vai ser feito pelo Estado. A primeira reivindicação nossa em relação aos agentes de execução penal é a seguinte, a progressão. Essa progressão de carreira está parada desde 2010. Isso para o serviço público é algo muito pesado, porque temos vários profissionais, agentes de execução penal, que estão trabalhando há mais de 30 anos na secretaria e não têm os direitos deles estabelecidos. E também conseguimos, com essa intervenção direta da secretaria, que os inativos fossem alcançados. Então é algo muito bom, algo que tem que se comemorar, é algo importantíssimo para o nosso caminhar. Em relação à progressão e também ao PCCS. Dados divulgados pelo representante do Diese dão conta de que o Estado do Rio tem um déficit de 15 mil trabalhadores na área penal. Já a relação de um profissional da área com a população carcerária chega a 12 presos para um agente, o que está muito acima da média no Brasil. Esse é um dos indicadores que mostram, eu imagino, o excesso de carga de trabalho e também uma dificuldade de fornecer o serviço de maneira adequada. O Rio de Janeiro está nessa posição em 2023, já esteve numa situação pior em anos anteriores, tinha uma relação ainda maior do número de presos por funcionário. Então acho que é uma indicação importante de que é preciso ampliar o número de pessoas que trabalham no sistema prisional para prestarem adequadamente o seu serviço e garantir que haja a ressocialização, tudo aquilo que foi comentado aqui. Na verdade, não só dos agentes de execução penal, mas de todos os servidores do sistema prisional, somando os policiais penais e os agentes de execução penal, você tem uma média no Rio de Janeiro de servidor por preso, que é a metade da média no Brasil. Enquanto você tem no Rio de Janeiro um servidor para cada 12 presos, no Brasil a média é ao redor de 5,5 ou 6. Isso é grave. Legenda Adriana Zanotto